Olá a todos Bom, esta semana eu já coloquei e vou colocar alguns assuntos um pouco complicados Que não são nada legais, como o revisionismo E, bom, vou colocar este vídeo no meio para dar uma atenuada Nesse clima tenso que são esses assuntos complicados E, bom, este vídeo eu vou responder duas perguntas Por que eu uso um óculos que sempre está torto? E para responder essa pergunta hoje eu resolvi colocar o meu outro óculos Que não tem o problema de estar um pouquinho torto Porque eu não troco tanto de camisa, uso sempre as mesmas camisas praticamente E a resposta para isso é um pouco complexa, não é tão simples quanto parece E antes de falar o motivo, eu vou contar uma história É uma história, eu conheci dois dos maiores milionários do Paraná Não os maiores, mas da lista dos maiores, eles estão lá Dois deles E essa história que eu vou contar é de um deles Um grande produtor de soja Não vou falar o nome dele Um senhor muito simpático E quando eu conheci ele, ele estava com uma Brasília Certo? Uma Brasília velha Aquela que fazia barulho E puxa vida E de repente me falaram Meu, aquele velhinho que você conheceu Porque o cara é muito rico E meu, e numa oportunidade Perguntei, peraí Tipo assim Por que Um cara com tantas fazendas, com tantas posses Usou uma Brasília Uma Brasília velha, meu E a resposta, sabe Me deixou de queixo caído Que foi o seguinte Ele falou que Quando o filho dele nasceu Ele não tinha dinheiro E ele tinha uma Brasília velha E ele levou a esposa dele para o hospital Gritando dentro da Brasília velha Foi um dos momentos mais estressantes da vida dele E ele voltou do hospital Com a esposa dele sorrindo E o filho dele No colo da esposa dele Na mesma Brasília velha E ele falou que ele gostava de usar a Brasília velha Porque ele lembrava não só desses momentos Como de outros grandes momentos que ele teve Com aquela Brasília velha Como Cada vez que ele comprou uma propriedade maior e maior e maior Cada vez que ele foi comprar uma propriedade Ele foi visitar a fazenda com a Brasília velha E cada pessoa que ele conheceu com aquela Brasília velha Então Não é a questão de ser apegado a alguma coisa Mas é a questão de o quanto aquilo te traz De emoção Te permite lembrar coisas Então Sobre as minhas camisas Tem um pessoal chato perguntando se eu não tomo banho Eu tomo banho Eu só uso as mesmas camisas sempre Eu fui visitar um apartamento de um empresário E a mulher dele A esposa dele Tinha Tinha desmontado um quarto O apartamento grande Ela tirou um quarto Só pra montar um quarto inteiro de closet Tá E Meu A moça Tinha assim A vista dentro desse lugar Uma coisa que eu não acreditei Já tinha tipo umas 50 calça jeans Calça jeans tudo igual Entendeu E tipo assim Tinha uma prateleira de braceletes E colares etc Tipo Olha É a moça feliz Sabe Olha só quantas calça jeans eu tenho né Meu Eu tenho duas calça jeans Quando eu estou usando uma A outra está lavando E vice-versa Né E também tenho 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 Quatro ou cinco calças sociais E Bom Eu uso bastante as calças jeans As duas Não as quatro sociais Mas as duas jeans E eu tenho algumas camisetas Né Xadrez né E esta aqui por exemplo Esta aqui Só pra quem não acreditar Esta aqui Que eu estou usando hoje Esta aqui é uma foto minha Tá Sem barba É De 2002 Tá De 2002 E eu estou usando a mesma camisa Esta aqui é de 2002 E eu não viajei no tempo Ok Esta aqui é uma camisa de 2002 Esta camisa ela não é de 2002 Quando eu tirei esta foto em 2002 Eu estava no segundo ano da faculdade E eu ganhei esta camisa aqui Esta camisa aqui Quando eu estava na oitava série Ok E E Quando eu conheci a minha esposa Que foi nesta viagem aqui Eu estava usando esta camisa E quando eu fechei Um contrato enorme Que eu lembro até hoje Como é que foi a reunião Eu estava com esta camisa E E não é uma camisa da sorte Não tem nada a ver com uma camisa da sorte Não Não tem Não é porque eu sou apegado a camisa também É porque esta camisa É Eu ganhei num momento Que Puxa, sabe É Quando eu não tinha camisa praticamente E Um empresário que eu gosto muito Doou Esta camisa E com outras roupas Para 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 minha avó E a minha avó Me deu esta camisa E é uma camisa de um grande empresário Foi de um grande empresário Que continua sendo um grande empresário E E para mim foi Foi uma coisa Puxa Me senti bem E Essa E eu me senti bem várias vezes com a mesma camisa E Faz diferença usar esta camisa ou não Não faz Não muda as coisas Mas muda o sentimento Eu não preciso ter mil camisas Eu não preciso ter cem mil camisas Eu preciso ter uma camisa para me vestir hoje Preciso ter uma camisa para me vestir amanhã E puxa vida A gente tem sim A gente se dá o luxo de ter Mais do que três, quatro camisas Não é Mas O que importa Não é a camisa em si Mas os momentos Né Essa camisa inclusive Eu gravo com ela Porque as vezes eu me sinto bem Mas se vocês forem ver Eu não sei se é desse lado aqui Ou se é desse lado aqui Eu não sei Mas tem um buraco aqui atrás Eu acho que é Não sei Não sei se dá para ver Ou é aqui Ou é aqui Nesse colarinho aqui Um dos dois Tem um buraco atrás Mas sabe Sabe Cada coisinha Traz uma história para a gente O meu óculos Que o pessoal está reclamando que estava torto Agora estou com esse óculos Que não está torto aqui E ele não É tão bom quanto o outro Né Mas tudo bem É igual Mas não é tão bom O outro óculos Bom O outro óculos Ele me acompanhando uma viagem Na floresta amazônica Eu estive num lugar Né Na verdade Na verdade a história Eu vou começar a história de trás para frente Só para vocês terem uma ideia Eu fui Visitar um cliente E esse cliente falou o seguinte Ó Tem uma empresa aqui Que tem uma história inacreditável Tá Essa empresa é a Jalsu Tá O sócio da Jalsu Que estava contando essa história Eles entraram num lugar Da floresta amazônica Tá Que nunca ninguém tinha ido Eles entraram lá para furar Um poço de monitoramento De água E eles entraram Naquele negócio Todo fechado Etc Tal E eles pensando Em um lugar Onde nenhum humano Já pisou Uau Meu Se arrastando No meio daquela floresta E de repente Adivinha o que os caras Encontram no chão Um óculos Meu E aí O cara estava lá No cliente Falando o seguinte Meu Será que Daqueles aviões Teco-teco Alguém jogou um óculos Lá para baixo O que aconteceu Para ter um óculos Lá embaixo E o cliente Rindo Falou assim Afonso Conta para o cara É Sobre Como é que esse óculos Parou lá E eu falei Sabe aquele poço Que você foi furar Fui eu que Fui lá E encontrei o ponto Para você furar Seis meses atrás E Eu estava com Um Um funcionário E esse funcionário Estava Abrindo a picada No meio da floresta Para a gente entrar E esse funcionário Ele gostava de fumar Gosta de fumar ainda E ele parou Parou e ficou fumando Assim E eu falei Que que foi Que você não está andando aí Vamos abrir a picada E ele falou Não, não, não Tem algum barulho Eu falei Está cheio de barulho Tem bicho para tudo Contelado Você vai ficar com medo De um barulhinho Vamos seguir em frente E ele falou Não, não, não Tem algum barulho Eu falei Cara Você parou Para fumar É isso Você não parou Por causa de barulho Você parou para fumar Eu falei Me dá esse facão Aqui E eu Entrei na frente dele E fui cortar Com o facão E cortei um cacho De Marimbondo Uma colmeia De marimbondo E eu estava com manga Comprida Luva Todos os equipamentos De segurança E o único lugar Que ficou disponível Para os marimbondos Foi aqui na minha testa E eles vieram Todos assim Na minha testa E eu sou lerdo Poxa Demorou para me entender O que é Aquela nuvem preta Vindo na minha direção Cobrindo eu E quando eu olhei Para trás Meu O meu funcionário Que é um cara Já meio gordinho E tal Ele já devia estar Uns 500 metros De mim O cara nem tinha fôlego Para andar Estava 500 metros De mim De tão rápido Que ele estava correndo Eu olhei E falei Meu Tô morto Né meu Caramba E no final das contas Ela arregou o facão Né E E bati nos marimbondos Fiquei batendo E o meu óculos caiu E caiu No meio Daquela floresta Densa E Meu Saí correndo Para onde dava Na floresta O óculos Ficou lá Eu não consegui Enxergar mais nada Pensei que tinha me perdido Na floresta Demorou quase 40 minutos Para me chegar no carro Desorientado E Cheguei no carro E não morri Estava vivo Meu E puxa vida E depois de 6 meses Recuperei o óculos Meu E sabe o que o óculos me lembra? Que por um Um nadinha de nada Às vezes Você pode estar entre a vida e a morte Nem sabe Em um segundo Você está vivo Em outro segundo Vai saber o que vai acontecer E aquele óculos torto Que fica assim no meu rosto Etc E está um pouco arranhado É, está arranhado Sofreu umas quedas Mas Ele me lembra Ele me lembra várias coisas E Não é questão de ser Oh Ficar pensando no passado E etc É a questão É a questão De lembrar Do conhecimento Que a gente carrega Das emoções Que a gente carrega E Tomar cuidado Usar elas Com Cautela Né E ao mesmo tempo Usar elas Para nos dar Força Às vezes Às vezes A gente Precisa De força Né É Mas é isso Não E Para quem for perguntar Sim Eu tenho camisas Mais antigas Do que essa aqui Certo Eu torço para a portuguesa E tenho uma camisa da portuguesa Muito mais antiga Do que essa camisa aqui Certo Só que ela não está tão Judiada Porque Ela não sai por aí Com a camisa da portuguesa Todos os dias Mas é É isso Então Só respondendo a pergunta É uma pergunta genérica Não é importante Né Esse é o motivo Por que eu uso sempre As mesmas camisas E por que o meu óculos Sempre está torto Né Não este aqui Esse aqui é novo Né Mas É isso aí Muito obrigado